E aí galera, beleza? Eu sou o Maicon, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Bom pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um pouco da minha rotina, explicar um pouco o que vai ser esse canal e mostrar um pouco da minha realidade, trabalho como Uber e um pouco sobre as viagens que eu estou pretendendo fazer. Então, antes de tudo, eu deixei pra cortar o cabelo, então bora lá, que antes de continuar esse vídeo eu vou ali com um barbeiro conhecido meu, ali cortar o cabelo e bora lá. Bom, cabelo cortado, na régua. Agora é só tirar a barba, mas a barba eu vou deixar pra depois. Agora eu vou em casa tomar um banho, tirar essa barba e aí já já a gente conversa. Eu vou caçar um lugar legal ali, com iluminação boa que agora já anoiteceu e a gente para ali pra gente bater um papo. Lé, bora! Bom galera, vamos lá. Já estamos em outro dia, eu gravei naquele dia o vídeo pra vocês, mas acabei perdendo o vídeo. Aí, tô aqui agora, fazer uma corrida já já e vou estar gravando pra vocês um pouco da minha rotina. Bom, vamos lá. Por que que eu quis abrir esse canal e qual é o motivo? Eu fiz uma corrida de Uber pro Sergipe. Foram mais ou menos 7 mil quilômetros e de volta. Então, quando eu cheguei lá, em Aracaju, Ilha das Flores, os lugares são top demais. Então, eu gostei muito daquele lugar e, tipo assim, aconteceu um imprevisto, eu tive que voltar. Fui fazer a corrida e essa corrida deu muito bom. Eu lucro praticamente do mês inteiro só naquela corrida. 7 mil quilômetros, né? Então, ali, eu tive que vir pra buscar um carro com um amigo meu, lá perto de Balneário Camboriú, em Curitiba. E, tipo assim, eu voltei, mas voltei com aquele negócio, né? Podia ter ficado mais. Então, tipo assim, foi uma viagem que eu quis aproveitar e ir um pouco nas praias, conhecer as praias. Eu fui na praia de Aracaju, me encantei pelo lugar. Experimentei o Acarajé, uma delícia. E eu vim, voltei embora, mas com aquele negócio eu podia ter ficado mais. E, cara, eu comecei a pesquisar sobre Aracaju, sobre Uber, se dá pra trabalhar de Uber em Aracaju. Comecei a ver uns vídeos. Fui vendo o vídeo, vendo o vídeo, caí no canal ProLife. ProLife 21. E, cara, me encantei. Porque, pô, o cara pega um carro, fez um motorhome, mini motorhome, igual ele fala. E, cara, o cara viaja, mora no carro, ele e a esposa, a Bia. E eu achei muito da hora. Aí, assistindo uns vídeos dele, ele encontrou com um cara top demais, meu, Recruta Rus. Eu até troquei uma ideia com ele esses dias no Instagram, sobre algumas ideias. Aí, eu tive a ideia de, pô, já que eu sou Uber, e eu troquei de carro recentemente. Meu carro fudiu o motor, vou mostrar pra vocês. O meu carro fudiu o motor, então eu tive que pegar um carro mais novo, né? Porque o meu carro era 2010 e era um carro bom. Eu não tava aguentando, porque eu rodo demais. Eu rodo uns 10 mil quilômetros por mês de Uber. Eu rodo muito, graças a Deus. Então, foi aí que eu pensei, pô, esse carro, meu, dá pra colocar na Uber. Porque, até então, a Uber só aceita carro de 2013 e 2014 pra cima. E o meu era 2010. Então, na minha cidade, é assim, tem outros aplicativos sem ser a Uber. A Uber é mais em cidade grande, pelo que eu andei pesquisando. Então, aqui tem outros dois aplicativos que te permitem você trabalhar num aplicativo. E tem, um não permite, mas o outro sim. Que você atenda a particular. Ou seja, quando você faz a corrida, o cliente ali pega seu número. Porque, às vezes, não acha o motorista ali na hora. Entendeu? Ou um conhecido seu. Pega e chama você. Você vai particularmente lá e faz a corrida pra ele. Entendeu? Então, nessa, eu comecei a pesquisar o que seria legal de fazer, né? Porque, como eu vi os dois canais do ProLife e o do Recruta Roots, eu vi que não precisa de muito pra viajar. Entendeu? Só que aí começou um problema. Então, eu ia me viver do quê? Entendeu? Eu não tenho dinheiro pra bancar minha viagem, né? Entendeu? Pelo que eu vi aí, as pessoas gastam em média em mil, dois mil, três mil por mês. Uma média. Você economizando bem. Entendeu? Pode ser que até menos. Eu vi o canal, acho que, Vivendo Rotas. Primeiro mês, eles vivem com mil e cem. Entendeu? Os gastos do mês todo. Então, ali eu vi que não precisa de muito pra começar. Entendeu? Então, eu andei pesquisando, vi bastante vídeo e tal. Aí, tipo assim, quando aconteceu do meu carro estragar, que eu tive que trocar... Eu vou mostrar meu carro aqui pra vocês. Eu troquei de carro. Peguei um carro mais novo. E esse carro se adequa. Dá pra mim entrar na Uber. E dá pra mim... E se eu for de cidade em cidade, por exemplo... Tem várias cidades que tem a Uber. Tem várias cidades grandes, no caso. Então, o que que eu pensei? Dá pra mim ir viajando, ir conhecendo os lugares. Só que trabalhando também. Entendeu? Eu parei pra pensar. Conversei com algumas pessoas. E eles viajam e trabalham. Entendeu? Não ficam sem trabalhar. São poucas pessoas que ficam ali o dia inteiro na praia, só gravando. Muitas vezes eles vão e trabalham. Entendeu? Tem um serviço ali. Alguns já tem uma conta no Instagram grande. Então, faz divulgação. Então, eu andei vendo algumas coisas do que dá pra fazer. Foi aí onde... Foi aí onde eu pensei, assim... Eu vou aproveitar que eu tenho... Troquei de carro agora. Vou abrir um cadastro na Uber. E assim dá pra mim trabalhar. Entendeu? Com a Uber e ir viajando. Aí, com esse AR, primeiro precisa dele pra abrir o cadastro. Na Uber, eu abrindo o cadastro, já dá pra poder ir viajando. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Então, não percam. Então, segue o canal aí. Se inscreve, curta, comenta, compartilha. Vai seguindo que vai vir muita coisa diferenciada aí. Pra você que gosta de viagens. Pra você que gosta de Uber. Vão ser dois tipos de conteúdo nesse canal. Então, bora lá. Oi, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri